O que acontece é que desde a derrota do jogo do Havaí e depois do jogo do Palmeiras, nós na inteira da diretoria deixamos o presidente à vontade para fazer a alteração que ele achasse necessária na diretoria de futebol. Não houve renúncia. O que houve foi deixamos o nosso presidente Silvio Guimarães à vontade para que se ele entender que uma modificação seria importante, nós não seríamos óbvios a qualquer mudança. Nós queremos ajudar o esporte, ajudar o presidente Silvio Guimarães a ver se o esporte é uma situação lamentável que o esporte se encontre. Então você, a princípio, essa é a ideia. Realmente o Álvaro pensa em deixar a diretoria do esporte. Veja bem, eu vou conversar com o Silvio Guimarães, nenhuma atitude poderia tomar sem falar com o meu amigo e o presidente Silvio Guimarães. Vou conversar com ele sobre a minha posição pessoal. De resto, o que existe é que nós já deixamos o presidente à vontade para que ele tivesse mudança na interesse da sua diretoria de futebol. E o Silvio Guimarães, com a sabedoria que ele é peculiar, ele vai analisar e vai tomar as providências que ele achar melhor. O Álvaro, foram dois jogos, oito gols, a situação acaba se complicando na competição. Quais providências serão tomadas? Repostos serão contratados? Dispensas? O que é que pensa nesse momento a diretoria do esporte? O que é que nós precisamos pensar? Pensar em contratar, temos aí um volante engatilhado, mais um meia, também precisamos de lateral, enfim. O esporte está de muita coisa para melhorar. A preparação física do time não anda bem, o time não perde, não ganha um rebote, não chega atrasado na marcação, está sempre chegando atrasado, o esporte está apresentando um futebol ridículo, que envergonha o manto rubro negro e vamos ver o que podemos fazer em receio para melhorar essa futebol do esporte. Dispensas. Isso é com treinador novo, acaba de assumir, ele vai analisar e vamos tomar as providências que o treinador achar que deve tomar. Substituição, dispensa, contratação, estamos trabalhando nesse sentido. Zé Antônio é um volante e Paulinho, a informação essa aqui é o meio que está na Europa. Os dois atletas interessam realmente ao esporte? Foram jogadores indicados pelo Xambuco, Alvaro? Temos vários jogadores aí indicados e dois já estamos trabalhando assim mais de perto, mas tudo isso vai ficar para Recife, sentar com o presidente, analisar o quadro, que para mim é gravíssimo, muito ruim a situação do esporte nesse momento, mas vamos lá conversar com o presidente, com o treinador, reunião da diretoria e vamos ver o que é que nós podemos fazer. Obrigado.